Oi, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que esteja tudo bem! Gente, pra quem não sabe meu nome, não me conhece, né? Eu sou a Fran de Jesus, tá? Estou aqui nessa tarde, né? Venho trazer um tour pela minha casa pra vocês, tá, gente? É um tour, tá? Eu quero fazer um tour, quero mostrar tudo, tudo que tem aqui em casa pra vocês, tá bom? A minha casa não tá organizadinha ainda, gente, porque eu tenho que pagar pra dar uma faxina aqui, aí eu tenho que... ainda não tá bem organizada, mas eu vou mostrar tudo, o que tá organizado e o que não tá, tá bom? E eu quero falar pra vocês, né? Se vocês gostarem do vídeo, gente, deixa o seu like, assiste o meu vídeo todo, gente, do começo ao fim, tô precisando muito, tá? Muito, muito mesmo! Então tá, vamos de vídeo! vídeo! Gente, eu vou começar mostrando pra vocês, tá? É, ó, primeiramente, é o meu gatinho, ó, meu gatinho, né? É o Rodolfo, tá? Rodolfo? Rodolfo? Ó, ele é o Rodolfo, tá? E esse aqui é o presente, tá? Meu cachorrinho é o presente, tá bom? Então vamos lá! Aqui, gente, tem essa mesinha aqui, ela fica aqui atrás da porta da sala, tá? É com as coisinhas da minha mãe, tá? É um lençol aqui de cama dela dobradinha aqui embaixo, fica aqui escondidinho atrás, tá? Aqui algumas coisinhas, perfume, alguns remédios, algumas coisas, porque ela não tá aqui, né? Mas ficou um bocado de coisinha dela aqui, tá? E tá aqui em casa ainda. Então, aqui, meu humilde, sofá, tá bom? Tá com a capa, né? Aqui tem o meu, meu rack, né? Aparador aqui, painel aqui, né? Eu já mostrei isso aqui pra vocês, mas não foi nenhum tu, tá bom? Aqui, a televisão, tá? Minha televisão. Aí, aqui, tem algumas coisinhas, tem um quadro, um quadrozinho, né? Tem um bichinho aí, um trenzinho, não sei como é que chama isso aqui, foi eu que ganhei de presente do meu filho no meu aniversário, tá bom? E tem essa trenzinha aqui também, que foi eu que ganhei também de presente, tá? Então, um receptor, né? Eu quero mostrar tudo, tá, gente? Pra vocês, não vai ficar nada. Ó, aqui é a cama que vocês já sabem, né? Hospitalar aqui, minha mãe, que o médico conseguiu pra minha mãe, pra ela ficar durante os tempos que ela tava aqui, que ela tava muito ruim, né? Então, aí ela tá melhor, tá pra casa da minha filha, mas a cama tá aqui ainda, né? Esse aqui é coisa que eu vendo. Isso aqui é uma capa de sofá, aqui é um kit de maquiagem, aqui é uma coxa de cama e um cobre-leite, tá bom? Aqui é um... Isso aqui é um triturador, processador, tanto faz, né? Isso aqui é umas coisas minhas, que foi lavada e eu dobrei, tá? Aí eu vou guardar, deixei aqui. Aí aqui tem a bolsa do Emanuel, não podia deixar de mostrar também, né? Essa janela aqui, ó, deixa eu acender a luz aqui pra ver se fica melhor. Essa janela aqui, né? E depois que pintou a casa, gente, eu ainda não... Ainda não limpei ela pra poder colocar a cortina, tá? Se vocês ouvirem um barulhozinho, a menina fechando o portão. Aí aqui, ó, a pintura da casa, tá? Essas paredes aqui, ó, ficou assim. Essa cor, muito bonita, gostei muito dessa cor. Essa aqui... Também é a mesma cor, sabe? Mas tá dando assim um... Um reflexo, tá... Ficando muito claro. Essa daqui é um laranjado, tá? Com a faixa branca, porque eu acho muito bonito, tá bom? Ó, muito bonito, tá bom? Então, aqui é o outro sofá, né? O outro sofá, porque são dois, né? É uma almofadinha. A cuequinha é a sabalha do Emanuel, que dormiu e ele ficou aqui. Aqui é o meu roteador, tá bom? Então, aí, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui. O quarto das meninas. Aqui tá, assim, um pouco bagunçado, sabe? Mas eu quero mostrar tudo. Essa cama é da minha mãe, tá? Essa cama de casal é da minha mãe, que tá aqui em casa. A minha reguilante, tá? É... Essa bolsa da Valentina. Tem esse guarda-roupa, gente, que eu queria tanto mandar arrumar esse guarda-roupa. É dar uma reformada nele. Ele não tem nada estragado, a não ser aquela gaveta que arrancou a tampa. Mas ele não tem nada estragado. Só queria mandar... É... Invernizar ele, né? E aqui, é porque as meninas tem as roupas... Lavou também, né? Dobrou. Aí, tá aqui em cima da cama. Ó. Aí, aqui, esses colchão. É porque quando chega alguém aqui em casa, eu coloco os colchão no chão, né? Pra poder as pessoas dormir, ó. Aí, tem esses colchãozinhos de solteiro. Tem a cama. Aí, gente. Aqui o quarto das meninas, eu achei por bem pintar assim, ó. De rosa. E azul. Assim, um azul quase verde. Tá? Aí, ficou bem bonito, viu? Tá bom? Aqui, ó. O quarto das meninas. Aqui. Aqui, é coisa que eu vendo, tá? É tapete, toalha de banho, toalha de mesa. É? Ó. Tá aqui. Aqui, é uma caixa de coisa do Avon. Coxa de cama. Coxa de cama. Toalha. Não, toalha não. Cortina. Cortina de janela, tá? E aqui, é uma sapateira. Vai dar aquela sapateira? Eu peguei, né? Coloquei aqui, pra colocar os tapetes, tá? Aí, aqui é os tapetes. Ela fica ali no quartinho das meninas. Mas aí, foi colocado pra cá, pra limpar as coisas. E até hoje, tá aqui. Aqui, é um criado mudo. Só que tá aqui, né? Desde quando a gente bagunçou tudo pra poder arrumar a casa, aí ficou aqui, tá? Esse armáriozinho aqui, ali é revista, tá? Aí, esse armáriozinho aqui, ó. É porque eu tenho... Eu vendo produto, como eu já falei. Da Natura, Avon, essas coisas, né? Aí, aqui dentro, eu coloco os produtos, né? Enquanto das crianças. Nossa, aqui é um armáriozinho que o meu gerro me deu, ó. Um armáriozinho, né? Aí, aqui, ele tá cheio de coisa. É coberta de cama, carta de sofá, essas coisas assim, tá? É isso. Aqui é um ventilador que eu comprei. Nem tirei da caixa ainda. No Black Friday, né? Comprei, tá aqui. Aí, ainda não usei. É desse mesmo aqui, ó. Esse aqui é da minha mãe, tá? Esse aqui. Aqui, gente, essa bancada, é a bancada das minhas Tapoé, tá? Eu trabalho vendendo também Tapoé, ó. Aí, essas aqui, estão todas prontas entregas, ó. Tá bom? Ó. Todas, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui também, o banheiro aqui. Acender a luz. Vou mostrar aqui, ó, pra vocês aqui, ó. Aqui, o meu espelho tá um pouco feio, né? Mas, tá dando pra usar. Aliás, eu coloco sabão. Aí, ó. Deixa eu ver as paredes. Não tá bem limpinho, tá, gente? Não foi limpado hoje, tá? O banheiro ainda. Aqui tem... Isso aqui é uma... É uma touca, tá? As meninas colocaram aí, tá bom? Ó. É o banheiro social, esse daqui, tá? Vamos lá. Senão, o vídeo vai ficar muito grande. Mas, peço pra vocês assistirem todo, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês bem aqui, a minha sala da bagunça. Gente, ó. Esse aqui... É... Aqui tem umas coisas que é das coisas de vender. E tem coisa que se quer roupa que eu arrumei, ó. Pra entregar, tá? É... Tem esse ventilador aqui, é da minha mãe. Esse aqui é meu. Tá ventilando com o Emanuel, que tá aqui dormindo, ó. Emanuel, porque, gente, ele não sai do meu pé hora nenhuma. Aí, a mãe dele tava pra rua, e ele aqui no meu pé, eu costurando ele aqui, ó. Aí, eu coloquei esse colchãozinho, velho, aqui no chão, pra ele dormir, tá? Aqui, ó, são as peças que eu já fiz. Tá tudo pronto, essas aqui, ó. Daqui a pouco eu vou deixar umas lá na minha neve. Aqui é minha máquina, que é uma das minhas fontes de renda, né? Pra mim trabalhar. Só que eu quase não trabalho, que eu não aguento muito, tá? Esse ventilador, velho, é da Alha. Ela acha que vai jogar fora de fazer, não sei. Aqui tem um espelho, ó. Tem um espelho. Ali tem uma cadeira, uma caixa de cola dentro, tá? Com as coisinhas. Aqui, ainda é pra mim bater elástico. Botar os elásticos, tá? Eu tenho esses aqui. Aí, aqui tem as linhas. Aqui, ó. Tem aqui, tudo é linha. Aqui, minha outra máquina Overlock. Gente, eu tenho muita, muita, muita vontade de comprar uma outra máquina Overlock pra mim. Daquelas outras, não tem? Que essa aqui é boa. Mas só que, como eu, né, preciso de uma melhor, tá? Essa aqui é a minha doméstica, né? Trabalho com ela, tá? E essa mesa aqui, é onde eu corto as coisas, né? Coloco tudo, a tesoura aqui, ó. Tem um copo que eu tomei um suco, né? E aqui, tem as outras peças que eu tava aprontando, ó. E jogando pra cá, ó. Porque depois eu tenho que catar as linhas, né? As linhas que ficam nelas. Aí, eu vou cortando todas, ó. Olha, que bonitinho. Ó, lembra quando as minhas bebês eram pequenas? Valentina, né? Que agora já tá mocinha. Vai fazer nove anos. Ela tá bem mocinha, né? Ó. Aqui também, tudo é material, ó. Trabalhar. Essa caixa aqui, ó. É coisa das pessoas. Às vezes, em trás, e quase não lembra mais de vir buscar. Aí, vai ficando coisa assim. Gente, eu nunca vi. Aí, no canal, se tiver alguém, essa foto é do meu... Meu finado pai, tá, gente? Se tiver alguém no canal, alguma costureira, me diga. Se consegue deixar tudo organizado, porque eu não consigo. Tá bom, meus amores? É muita valença. Muita coisa. Tá? Aqui nessa sala, eu pintei essa parede aqui de branco, ó. Essa parede aqui ficou de branco. Ó, as portas, como ficou bonitinha depois que passou o verniz, ó. Ficou bonitinha, né? Vermelha. Ficou bem bacana mesmo. E esse lado verde, tá? Aqui ficou branco. Aqui ficou verde, ó. Tá bom? Aquele pano ali, eu coloquei na porta quando a minha mãe tava aqui, porque a gente ia dar banho nela. E aí, se fechasse a porta, eu não tinha como sair, porque o banheiro é pequeno, tá? E eu coloquei o pano pra poder, na hora que a gente for sentar com ela. Aqui, gente, a minha cozinha. Vocês tão vendo aqui, ó? A minha cozinha. A minha cozinha, que eu não cozinho nela. Viu? Aqui. Isso aqui vocês já viram muitas vezes, né? Meu armário, tá? Ó. Meu armário aqui, ó. Mas eu quero mostrar tudo, né? Porque, como é tudo, eu quero mostrar tudo. É verdade, Rafinha? Uma vez não mostrei tudo, ó. As minhas jarras da Tapoé, que eu amo muito, ó. Que as minhas jarras aqui, né? Isso aqui foi um presente que eu ganhei do meu filho, mas o filho do meu filho quebrou outra bolinha. Tá bom, meus amores? Aqui, gente, ó. Meu micro-ondas. Bem velhinho já, né? Muito velhinho, ó. Olha como é que ele tá. Ó. Mas, tá funcionando ainda. Aqui em cima tem duas vacias de remédio. Que aqui em casa, meu Deus, misericórdia. Aqui embaixo, tem uma... Um bocado de vasilha, ó. Vocês tão vendo aí, ó? Um bocado de vasilha. Ali tem uma de cebola, outros remédios. Aqui, a minha geladeira. Tá bom? Ó. Minha geladeira. E umas coisas lá em cima. Uma batedeira, tá? Lá em cima. Aí tem essa mesa. Ó. Aqui é coisa da Ayla, como sempre, né? Acabou de fazer e colocou aqui em cima da mesa. Né? Essa bolsa também é dela. É desorganizada desse jeito. Só ela mesmo. Ó. A mesa. As cadeiras. Só que essas cadeiras, gente, eu tenho que mandar reformar elas. Tá? Tão muito feia. Rasgada, né? Isso aqui também, ó. De colher. Gente, aí tem esse armáriozinho aqui. Que eu ia até jogar fora, né? Mas depois, eu vi ele também serve muito, ó. Aí dentro é cheio de bagunça. Aqui tem essas bacias aqui em cima. Tem aqui uma... Isso aqui que eu... É... Toda quebrada. Esse menino derribaram. Quebrou foi tudo. Ó. Mas ainda tá funcionando, tá bom? Meu liquidificador. Tá? Essa janela, gente, que foi colocada aqui agora. Eu ganhei ela do meu gênero. Só que ela já é velha, tá? Mas eu coloquei ela aqui. Aí aqui eu vou colocar uma cortina. Depois que eu colocar também, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou colocar uma cortina, né? Pra... Pra... Ficar mais... Mais ok, né? Ó. A corzinha ficou nessa cor. Nesse tom de amarelo. Com esse vermelho. Olha. Aqui é um aquário, gente. Só que ele não tem nada dentro, tá? Eu criar muito peixinho, mas agora eu parei um pouco, né? Porque a gente compra tanto caro os peixinhos de aquário, mas... É... E morre tudo, né? Nesses dias eu não tô... Não tem peixe. Aqui é meu outro armário. Vocês já sabem, né? Já conhecem. As minhas vasilhas. Ali em cima. Minha sapoé, tá? E que era muita vinda. Vocês sabem também. Que eu já mostrei pra vocês. Aqui, né? Tem mais vasilhas. Aqui embaixo são as panelas, né? Tá aí embaixo. E... As minhas louças, né? E... É isso, ó. Meus amores. Essas são as minhas coisas, né? Que eu tô mostrando pra vocês. Todas. Eu quero mostrar tudo, tá? Aí aqui dentro é as panelas. Ó. As panelas. Ó. Tá vendo aí, ó? Então. Aí... Panela preta. Ó. Mais aqui, ó. Tá bom? Então. Eu gostei. As portas, ó. Do jeito que ficou. As portas. Tá? Aqui é a porta da cozinha. Gente, eu vou mostrar aqui meu quarto. Pra vocês também. Porque eu... Como eu falei que vou mostrar tudo. Só... Que não tá bem organizado. Tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Aqui meu guarda-roupa. Meu humilde guarda-roupa. Tá bom, meus amores? Ó. Aqui. Aqui a toalha. Que o meu vai sempre colocar a toalha aqui, ó. Tá bom? Ó. Meu guarda-roupa. Né? Aqui a janela do meu quarto. Tá até... Essa aqui tá até bonitinha, né? Mas as outras tem que... Tem que... Pintar. Olha. Aqui é um lugarzinho que eu coloco meus cremes. Tá? De cabelo. Minhas coisas. Coloca aqui, tá bom? Ó. Aí. Perfume do meu esposo. Pescoisinha. Aqui, gente. É uma mesinha. Um criado, né? Meu ventilador tá aqui nesse criado. Só que eu uso ele nessa mesinha. Só que aqui, as roupinhas do Emanuel, né? Ele tá sempre ficando aqui. Lavei, coloquei tudo aqui dobradinho. Em cima. Mas eu vou organizar, tá? Minha cama. Vocês já viram várias vezes, né? Ó a minha cama. Ó. A minha cama. Aqui é coisa do meu esposo, ó. Gente. É bagunça pra todo lado. Porque ele espalha fio. É tudo enquanto, ó. E a gente pode falar nada. Se falar, se zanga. Olha aí. Tá? Aqui é uma televisão que tem aqui. Que ele assiste aqui no quarto, tá? Ele faz o quarto aqui de sala, de cozinha, de tudo. Ele almoça aqui. Ele janta aqui. Ele dorme aqui, né? Então, essa mesinha aí. Ele bota umas baguncinhas ali dele. Aqui tem o cabide. Tem umas coisinhas penduradas ali. Que é esse cabidinho que sai da porta. Tá bom? Aí tem essa cadeirinha. Que ele sempre almoça aqui sentado. Janta aqui. E dentro, gente. Esse baldinho é areia pra poder segurar a porta. E ali é o ensapato dele que ele colocou ali, tá? Então, a cor do meu quarto ficou assim, ó. Branco. Né? Só que aqui o menino vai passar mais uma tinta. Porque eu não gostei. Ficou assim meio... Né? Ficou assim meio... Sei lá. Mostrando a cor que tava por baixo. E laranjado. Essa cor aqui, ó. Laranjado. Tá? Ó. Então, tá, meus amores. Vamos aqui no meu banheiro. Que tá muito bagunçado. Mas eu tenho que mostrar. Tá bom? Amanhã que eu vou dar uma arrumada aqui, ó. Meu banheiro, tá? Toalha aqui. Ó. Tá vendo aí, ó? Não tá arrumado nada. Ó. Tá? Então. Aí eu tô com a roupa aqui que eu tirei. Coloquei aqui, né? Ó. Mas amanhã eu vou dar uma organizada. O cesto. Roupa suja. Ó. Tudo. Tá bom? Então. Agora eu vou aqui na área. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Muito grande. E aí vocês não vão querer assistir todo. E eu preciso que vocês assistam todo. Tá bom? Gente. Aqui é uma mesinha. Que eu coloco algumas coisas, ó. Tempero. Alguma coisa. Aquele armáriozinho meio de sempre, ó. Tá todo enferrujadinho. Eu queria arrumar pra me comprar um outro. De madeirinha. Assim. Uma prateleira. Tipo uma prateleira, tá? Porque. Olha o jeito que ele tá. Meu fogão. Tá sujo. E as meninas não alimparam depois do almoço. E eu esse dia eu tô muito, muito, muito ocupada fazendo calcinhas, tá? Como eu falei pra vocês. A bacia de louça, né? Já tá lavada. Só um jeito de guardar. Aqui tem uma tábua com umas coisinhas, ó. Uns baldinhos. Uns coisinhas aqui em cima, tá? Aqui é a riva da pia. Aqui a pia. Tá bom? O bebedouro. Aquele que eu falei pra vocês que eu ganhei do meu esposo. Tá? É... Aqui minha máquina, gente. De lavar. Tá? Minha máquina. Aqui, ó. Tem algumas coisinhas aqui, ó. Os calçados aqui pra lavar. Outros lavados pra guardar. Garrafa de água. Então, aqui tem esse baú aqui. Que eu guardo as compras, tá? E essa aqui. É roupa suja que eu recolhi pra lavar. Tá bom? E aqui é umas bananas. Que meu marido colocou aí, tá? Aí tem esse fardo de arroz. Que ele comprou hoje. Essas águas sanitárias que eu comprei também. E essa geladeirinha. E era a geladeirinha da alha que eu falei pra vocês, né? Só que eu dei pro Gedaías. Pro meu gênero. Ele não veio buscar ainda. Porque lá na roça dele ainda não tem lugar pra colocar. Tá bom? Aqui tem essas cadeiras todas quebradas. Já estão. A mesa da cozinha. Garrafa de café. Uma vasilha com limão. Pãozinho que o meu marido comprou, né? As meninas gostam muito, ó. Nós gostamos, né? Ali tá a Xelri, ó. No celular. Como sempre, né? Se quiser achar a Xelri, pode ir no celular. Que vai achar. No Instagram, então. No Facebook. A Ayla. A outra que deixa de comer também. Ó lá, ó. Tá vendo? No celular. O tempo todo, né? E, enfim. Terminei o meu vídeo por aqui. Mostrando pra vocês. Não vou mostrar lá fora. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando lá fora pra vocês, tá? E, gente. Meus amores. Eu quero agradecer a todos vocês nessa tarde, tá bom? Que vocês possam assistir meu vídeo todinho, gente. Eu assisti algum vídeo. As pessoas falando assim. Ah, a gente não pode tá pedindo pras pessoas assistirem os vídeos. A gente não pode tá pedindo pras pessoas se inscreverem. Ô, gente. Mas. É. Eu, assim. Sei lá. Eu acho, assim. Tão bom, assim. Falar, né? E as pessoas sempre estão se inscrevendo, tá, gente? No canal. Só que as visualizações estão muito poucas. Muito pouca mesmo, tá? Então, a minha receita tá caindo cada dia. Todo vídeo meu eu tô falando. Mas isso é verdade, tá bom? Meus amores. Mas. Esperem Deus que vai dar certo. E que eu vou chegar no meu objetivo. Gente. Eu não quero desistir. Não quero. Então, um abraço pra todos. Da Fran de Jesus. Gente. O. Aqui. Embaixo. Aqui fica. Todos os vídeos. Olha. Deixa. A minha caixa postal. Deixa. O. O. O Instagram. Entendeu? Eu quase não mexo muito no Instagram. Mas ela deixa aqui, tá? Então, se vocês quiserem tá mandando. Lembrancinha. Cartinha. Alguma coisa pra Fran de Jesus. A Fran de Jesus tem caixa postal. Fica aqui, tá? Aqui embaixo. Em todos os vídeos. Fica, tá? Então, agradeço a vocês todos. Um abraço. Bem forte. Um beijo. No coração de todos. E até o próximo. Tchau. Tchau.